olá amigos vamos fazer um novo vídeo unboxing eu já havia trazido no box desse produto aqui anteriormente uma pump outra palavra shot que eu comprei de uma loja no mercado livre aí e ela acabou vindo quebrada e optei por devolver porque eu queria o produto inteiro entrei em contato com vendedores devolveram só que eu acabei adquirindo de uma outra loja que também estava com o mesmo valor aí a loja tem um nome diferente no mercado livre adquirir tá então vou mostrar pra vocês só vem o mesmo esquema só que se colocaram pelo lado de fórum um saquinho de bebês tá bom eu vou abrir por aqui então passar o durex aqui vou tentar abrir aqui para gente ver se tá tudo ok né porque no box que eu fiz uma dessa daqui anterior tava quebrada devido aos entregadores né provavelmente na entrega jogar o pacote para lá e para cá não tiveram cuidado e acabou desmantelando tudo provavelmente isso daqui já vai tá tudo certo né vamos ver se é tudo igual e qualquer problema fazer o mesmo esquema da outra eu devolvo tudo então a gente tem que dar um jeito de abrir sem dói isso aqui isso daqui já tá bem mais enrolado perdi a vamos ver se já sai aqui olha aí então a gente pode ver que é a o mesmo embalagem já veia aberto isso aqui já não sei durex só de um lado a embalagem tá mais não tá tão amassado mas já veio aberto aqui ó o durex já foi tava um durex maior que tem aqui já tava aberto tá tem um durex maior deve ter aberto só para conferir para ver se tava tudo ok vamos tirar com cuidadinho qualquer coisa esse vídeo um box que eu havia feito anteriormente eu mandei para eles né porque eu tinha mandado os fotos aí eles falaram que a foto não era suficiente algo assim para mostrar que o defeito havia sido causado pelo pela entrega aí só que eles não sabia que eu havia feito o vídeo unboxing e acabaram um e aí depois que eu mandei para ele que eu botei no youtube bicho maria nossa essa aqui é totalmente diferente ó olha isso ai meu deus pela segunda vez como vocês puderam ver aí ó lacrado produto em olha isso ó ó parou oxe ai ó provavelmente esse daqui não tá aguentando pancada dos correios não hein agora em agora eu acho que o ferro que fica aqui quebrou-se pelo barulho ó a linga já parou de frágil é muito frágil é muito frágil pelo que eu tô vendo que pela segunda compra de um outro vendedor o produto apresentar o mesmo tipo de defeito ou seja defeito na parte traseira aqui quebrado e como vocês estão podendo ver ó ó olha meu deus do céu é que é óbvio que eu vou mandar o vídeo para o youtube mandar o link a eles né vamos ver isso aqui ó como na outra também parece que não tem função nenhum é só fica só isso não trava vamos travar aqui ó ó o cachorro aqui não é funcional travante né ele só tem a mola não destravar fazer uma seco e beleza mandar o vídeo né como eu tava falando o vídeo que foi a prova do outro né clipe puro foto eles não estavam querendo né alegando que pela foto não dá vai são muito ligeiro mas como hoje em dia todo mundo faz vídeo um box não tem nem como negar ó tá inteirinho se daqui a ponteira a laranja não tá trincada igual anterior que eu comprei da outra loja ó ela é colada tá material aparenta ser o mesmo da china só que para o transporte aí é sofrido em tem umas marcas aqui tem que mostrar de tudo pertinho para todo mundo que for comprar poder ver tá aqui veio a nota fiscal e e de novo um alvo tá é o nome dessa loja que eu comprei que veio esse daqui a outra da a anterior era algo parecido com não sei o que autogans não lembro o nome tá só vocês clicarem no link aí que vocês vão ver o nome da loja lá não aparece se bobear pode ser até a mesma loja só muda só o nome em não sei mas ó estão quebrando tá o pessoal que entrega isso aqui tá tão jogando tão jogando olha isso que coisa horrível né tão jogando as mercadorias para lá e para cá nas entregas então não tá compensando eu comprar isso aqui pelo menos nessa loja aí ou eles dão um jeito de melhorar a embalagem dessas bexigas aí porque para o pessoal recebeu a segunda vou até botar no youtube esse vídeo aí segundo o produto que eu compro e tá com esse jeito o defeito tá bom bom amigos eu não aguentei e acabei abrindo aqui para ver o que diabo tinha acontecido e pela minhas para minha sorte foi só o a barra de ferro que escapou do local né com certeza a mercadoria havia sido jogada com um lado e por outro essa barra de ferro foi escorregando escorregando e pelo que eu tô vendo acho que ela é até meio curta ó aqui ó deixa eu mostrar com detalhes aqui ó para onde ela vai correndo ela sai fora ó tá então tem que dar um uma passada de fita isolante alguma coisa aí vou colocar apenas um calço em cada lado para ela ficar presa num local aqui um pedacinho aqui que eu acabei de achar agora deixa um pedacinho aqui então ela corre para um lado para o outro um pedacinho daqui ó eu vou colar um pinguinho de super bonde né eu coloquei os parafusos aqui eu não aguentei acabei abrindo para ver o que que tinha né porque eu não tô já tô de saco cheio de ficar devolvendo coisa né tem que imprimir esperar código explicar enviar foto ficar com lero lero aí depois tem que pegar tudo embalar e colocar declaração dentro da embalagem mandar lá para os correios e até o correio aí não fala vou dar um jeito eu mesmo vou colocar aqui tá então eu mesmo vou resolver isso aqui beleza então menos mal que não tava muita coisa quebrada né é que o barulho assusta né ver essa barra de ferro balançando aqui dentro assim que você compra um produto novo você vai ter aquela sensação de pegar no produto novo né você acaba ficando frustrado que já tem a experiência do anterior que tava quebrado e essa daqui apenas escapou tá não vou desmontar nada além disso porque eu tô ligado que é uma é uma é uma muito complexo a desmontagem disso aquilo tá não vou recomendar ninguém ficar desmontando no máximo só isso aqui se caso acontecer com vocês aí é bom vocês verem também vocês poderem resolver aí na casa de vocês tá não tô vendo mais nada quebrado né marcas do plástico é é do plástico é normal essas manchas daqui é do plástico tá não tem esse negócio de polímero como eu sempre falo em todos os meus vídeos em polímeras apenas uma palavra bonita né porque se pra pra deixar um negócio mais resistente né pra você achar que tá tendo um produto com mais resistência mas não é plástico 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 ó por quê por que que é plástico por causa disso aqui ó isso aqui é prensa do redorretimento do plástico esse x tá pode ser um plástico mais resistente pode ser um plástico menos resistente mas é plástico não tem essa de polímero caiu no chão de quina bateu quebrou só super monte para salvar aí beleza então é esse é o material real do produto ó é assim mesmo tá então vou ficar com ele não vou mais devolver beleza não tô vendo mais nem nada de defeito não tá arranhado nem nada só esse negócio mesmo tá vou botar um calço e já era calçar ele aí a outra parte que segura ele no lugar é somente esses dois pinguelos aqui ó por isso que eu acho que ele escorregou eu coloco um calcinho de cada lado e já era beleza então uma colinha de super bonde aqui só para botar aqui um parafusinho né os outros tá tudo ok né eu acho que ele quebrou porque esse ferro deve ter batido por aqui acabou quebrando aí mas eu não perdeu o parafuso não parafuso tá aqui ó 5 parafuso então é isso aí galera beleza o link eu vou deixar na descrição do vendedor né vendedor não tem culpa da da marmotagem do pessoal tá vou fazer uns testes aí vai eu não ia fazer mas fazer uns testes aí só para ver se tá tudo ok mesmo né com ela então é isso aí galera vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar tá quem sabe os entregadores do que vão entregar para vocês aí são mais responsáveis né e tem mais cuidado na hora de entregar o produto beleza então é isso aí vamos fazer um teste aqui ele novinho né zerado quando você compra a mola está forte a gente não tá cansada né então vou utilizar aqui uma bibi bem pesada só uma mesmo né apontando o ângulo para baixo e puxa até o final engatilhou vamos ver se ele perfura a caixa que é o pessoal gosta de fazer né então ali na frente já tem uma caixa de papelão ali uma caixa de leite ó a gente tenta utilizar mais ou menos a mira para ver e bolinha veio parar aqui ó será que furou ele recostequeou aqui ela foi onde ela bateu né e não chegou nem a furar com essa bolinha pesada não chegou nem a furar não sei se é porque a caixa é nova é vamos fazer um teste aqui de novo utilizar uma outra bibi mais leve deve ter 12 gramas essa daqui né então vamos ver se a mola que veio nessa daqui é forte né igual a anterior que eu já postei aí olha bolinha recosteou já veio parar aqui ó certo agora se tá furando a caixa na verdade o que tá acontecendo o óleo lubrificante lá de dentro da tá tá saindo junto com as bibi ó ó tá vendo isso aqui é o óleo o silicone tá vou virar essa caixa aqui de lado para ver as vezes a estrutura da caixa dessa caixa aí tá meio resistente até demais né então vou utilizar um outro modelo de bibi tá e não tá conseguindo fazer nenhum perfuro até agora vamos ver se daqui eu consigo furar ali ó tá dando nada ó agora furou bom bom já deu pra ver que furou ó tá vendo ó ela furou ali ó o furo certo aí recosteou em algum lugar e aí dentro aí ó então as vezes eu acho que a estrutura dessa caixa aqui tem alguns lugares que devem ser reforçado a trança né a trança que eu falo é isso aqui ó que é tipo o esquema que é prensado a caixa né então algum lado deve ter uma resistência maior então é isso aí ó aparentemente né ela consegue né dependendo do papelão aí ou do ângulo que meia tô de baixo pra cima ó ó olha já nem vejo aqui ó ela não tá perfurando ela nem chegou a perfurar tá saindo todo o óleo né a vaselina o que que tá acontecendo eu deduzo que por tá tudo lubrificado lá dentro a bolinha não tá tendo pressão tá teria que tá seco lá o cano a passagem né aí eu tenho que ficar dando vários e vários pra poder liberar e secar isso aí porque tem que ter uma resistência que segura a bolinha na borracha lá no oringue que trava a bolinha como tá tudo melado o oringue não tá travando a bolinha pra dar pressão do ar então qualquer pressãozinha ela já escapa né devendo essa vaselina de silicone aí que tem aí pra lubrificar mas eu vou ver aqui que eu que que eu faço aqui e já mostro olha só amigos eu abri aqui tá depois se vocês quiserem que eu mostro como abrir vocês pedem aí nos comentários depois eu faço um vídeo tutorial né só pra confirmar o cachorro aqui ó que eu tenho que falar cachorro devido ao youtube aí aqui ó ele não é funcional tá ele é só enfeite mesmo tá e o que que tá causando ó o melado né tem que ter a lubrificação sim mas ela tá afetando a pressão da bolinha que fica dentro dessas três varetas aqui parece que são três tubinhos né encaixado dentro do outro né ó ó o melado tá vendo então é isso que tá impedindo a resistência da bolinha contra o ar tá ou seja a bolinha ela não tá tendo a resistência para poder sair com muita pressão quanto mais pressão mais resistência mais longe mais forte vai a bolinha né ou seja tá indo direto ó se eu assoprar aqui ó sem encostar ó ela vai descendo escorregando ó tá vendo o melado tá no tubo inteiro ó assoprou já já até perdeu tá aí por que que tá melado por causa da lubrificação nova né eu vou tirar aqui com cuidado mostrar o nível do melado olha só isso aqui ó ó ó olha isso aí ó só que a lubrificação de silicone né o pior que não se pode retirar limpar ele todo ele tem que ter esse silicone né eu queria mostrar aqui dentro eu vou tentar ver se eu consigo desencaixar aqui porque essa essa mola aqui tem uma pressão boa hein aí vamos ver se eu consigo desencaixar ele tem que ter todo um cuidado e olha que eu tô segurando com a mão né se não conseguir eu deixo porque eu não quero quebrar nada eu vou tentar mostrar assim mesmo o nível de melado olha ali ó que tá ali dentro tá olha o tanto de melado e é nesse buraquinho ali ó que tá ali que sai esse melado junto com a bolinha aí não poderia né mas não tem muito que se fazer nisso aqui todas são assim mas essa daqui tá muito excessivo tá muito por isso que não tá dando a pressão se tivesse pouco melado né o máximo que eu posso tentar fazer é tirar esse melado que tá bem aqui na frente mas os laterais tem que deixar os laterais é o que 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 lubrifica né o vai e vem né ele sair de uma vez só tá só isso e tentar limpar com álcool isopropílico mas não dá pra fazer muita coisa não hein não dá pra fazer muita coisa tem que ficar utilizando até que a bolinha das bibi comece a remover tudo aí que ele vai começar a pegar pressão tá mas esse é o motivo da de não ter tanta pressão essa espingarda aí porque ela vem muito bem lubrificada bom travar por falta de lubrificação não vai né mas eu vou ver o que que eu consigo fazer aqui né tirar daqui e jogar pros lados essa lubrificação aqui ó tá muito encharcado isso aqui ó tá vendo e é isso aí galera beleza então é isso aí o melhor método que eu utilizei para tirar o excesso né dentro dos tubos aqui ó então foi um cotonete limpei usei bastante ali ó e tirar o lá do centro da borracha lá só das laterais não só na onde que vai o furo aqui aí eu encaixei encaixei dei alguns é sem os tubinhos para poder jogar tudo ó ele jogou até para aqui ó espirrou aqui ainda um pouquinho aqui tá então vou montar e testar para ver se melhora alguma coisa aí na pressão das bibis já está montada vamos fazer um teste aqui com a bibi pesada aqui vamos ver o que que dá né e deixa eu ver se já tem algum furo aqui ó tem aqui que eu tava tentando antes né ó aqui ó tem a marca dos dois que tava que eu tinha testado acho que dá para fazer um um teste em só para ver se ele ganha pressão olha olha que diferença ó varou ó como melhorou hein a bibinha até caiu aí dentro ó viu só só removendo um pouco do silicone que tava em excesso já ganhou pressão de novo tá vendo era isso que pode acontecer com vocês você comprar e achar que tá muito fraquinha né aí você vai inventar de colocar calço na mola e essas coisas e na verdade é só o tubo que tava em excesso de silicone que não tava deixando pegar pressão de ar da bolinha é claro que conforme você vai usando vai usando e usando vai tirando os vestígio daí você vai ganhando mais potência ainda na pressão do ar tá vamos fazer um outro ali ó a gente já sabe ali vamos fazer um outro vou usar a mira aqui mais ou menos só pra tentar focar que a câmera não sabe se ele foca lá ou aqui ó e agora sim dá pra furar e olha que essa caixa de leite aqui é bem resistente ó o segundo furo aí ó certo e conforme vai saindo é perigoso ele acabar até varando hein porque eu já varrei com a anterior mas esse daqui tá muito lubrificado tá e outro detalhe eu pensei eu pensei que isso aqui vinha colado né mas ele saiu facilmente deu uma leve girada ele acabou saindo facilmente porque quando abre ele se divide em dois aqui o plástico né então tem que retirar isso aqui ó talvez isso daqui isso aqui só tava encaixado mesmo eu pensei que tava colado mas tava só encaixado a pontinha laranja tá e de resto tá até bacaninha aqui ó tentar ver se essa mira é muito difícil segurar com a mão né o celular não quer focar é lá longe o celular lá longe ó lá longe tem que focar ó a mira e a mão balançando olha assim né que eu acertei olha aí ó mas balança demais né porque a gente tem que segurar assim ó aí o peso lá da frente fica assim né conforme balança do planeta a terra então o corpo não consegue ainda fazer isso com uma mão só ó mas aparentemente a mira parece que tá até reguladinha né apesar daqueles três tubinhos lá dentro dela não ser um tubo direto de alumínio né de plástico até que tá saindo bem olha lá ó essa daqui é a mais pesada a verde é de 12 essa daqui estão uns 20 gramas mais ou menos ó Tá Então tá bacana aí Dá pra você ficar brincando aí de boa Né Furou a caixa ali Então É isso aí, beleza Cadê Eu tô tentando procurar a ponta Da mira E ali E é isso aí galera Beleza, então Link na descrição do vídeo